Esse é o espaço plural Pra levantar seu astral Com intimidade, informação Espaço, cultura, reflexão Sorria que é tempo de alegria Sorria que é tempo de alegria Esse é o espaço plural Esse é o espaço plural Gente, estamos a alguns passinhos de 2023 Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês de todo o meu coração Em nome de toda a família plural, muito obrigada O sentimento é de gratidão Obrigada a cada um de vocês que nos permitiram entrar nos lares Mostrar um pouco do nosso sonho e compartilhar de momentos tão especiais Que a gente vai carregar pro resto da vida Mas não fiquem tristes, porque 2023 é logo aqui Agora, deixa eu falar uma coisa? Uma coisinha assim? Sabe como quem não quer nada? Já seguiu o nosso Instagram? Programa Plural Underline E vocês que estão nos assistindo através do YouTube Vai lá, se inscreve, deixa seu like nesse e nos outros conteúdos que você gostar Programa Plural Olha, gente, papo tá bom, né? Quer mais um pouco? Não? Já sei Porque vocês gostaram do que viram Então, atendendo a pedidos, solta aí Dublagem Tudo ou não passou de um sonho que eu quis acreditar Mergulhei até me afogar Vai ser duro te esquecer, mas não vou perdoar Esse dom, Deus não me deu, não vai Me doei demais É assim se a gente ama Muito além do que devia amar Reviver me traz Dor no peito O amor reclama Por querer Só quem me faz chorar Tudo que eu te dei Joga fora tudo que eu deixei Deixa quietos planos que contei Fecha a porta por onde eu entrei Risca o meu olhar Na foto que a gente fez no mar Derrete a aliança que ficou Leva tudo que foi desse amor Tudo que eu te dei Joga fora tudo que eu deixei Gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Plural Bom, hoje eu convido vocês a mergulharem de cabeça comigo No universo da dublagem Quem nunca pensou em colocar uma voz Ou imitar um determinado personagem Pra falar sobre esse universo rico e leve Eu percebo aqui a querida dubladora Fabiana Aveiro E gente, nossa atração musical de hoje Beleleu, esse talento do pagode Muito obrigada pela presença de vocês, gente Obrigada a você, Ju Nada, muito bom ter vocês aqui Fiquem em casa, tá bom? Fabia, o que é a dublagem? Então, a definição de dublagem A gente fala o seguinte Que é a substituição da voz original de uma produção Seja ela qual for, um desenho, um filme, uma novela, uma série Pela voz no nosso idioma Isso é a definição, digamos assim Mas a dublagem é muito mais do que isso É, Fabia? Porque dublagem, em primeiro lugar Existe uma questão social envolvendo a dublagem Muito importante E eu sou muito apaixonada pela dublagem Principalmente por isso Se a gente parar pra pensar naquelas pessoas Que não enxergam E que conseguem ter informação E que conseguem ter entretenimento Através da dublagem E a emoção que toca, né? Exatamente Aquelas pessoas As crianças, por exemplo Como é que seria entreter as crianças sem a dublagem? Quantos? Não é A gente sabe disso, né? Quantos desenhos tem por aí Que ficam aqueles bordões Aquelas frases emblemáticas Que as crianças repetem Por conta da dublagem É verdade Então a dublagem é tudo isso e muito mais Agora, pra ser dublador Tem que fazer um curso Ou qualquer pessoa Que tenha uma boa voz Com uma boa dicção Está apta a desenvolver a dublagem? Na verdade, Ju Assim, por incrível que pareça Dublagem não tem exatamente Tudo a ver com voz A dublagem tem a ver com interpretação Então a dublagem é trabalho de ator Precisa ser ator pra dublar Então você tem que primeiro ser ator Porque assim como o ator Trabalha no teatro, na TV, no cinema A dublagem é um braço do trabalho do ator Então ele pode também trabalhar na dublagem E aí, depois que ele já é ator Já tem o registro profissional de ator Que é o DRT Que é o famoso DRT Na verdade a gente chama DRT É meio que um apelido, né? DRT é Delegacia Regional do Trabalho Mas é o registro profissional de ator Tendo esse registro Você pode fazer dublagem Só que Não é fácil assim Ah, imagina Não é assim Ah, eu sou ator É verdade É a mesma coisa É a mesma coisa no ramo do pagode No canto também Não é um ator de participação Não é É um sincronismo, né Fabi? Tem que ter sincronismo Tem que ter interpretação Às vezes as pessoas acham assim Ah, então eu sou ator Eu posso dublar Nem todo ator Às vezes ótimos atores Não conseguem se adaptar Àquela técnica da dublagem Que é muito específica Então por isso tem que fazer Um curso de dublagem Para poder entender Aquele mecanismo Como funciona a dublagem E aí aplicar A sua interpretação Que já vem com você A partir do princípio Que você já é ator Naquela atividade ali Em específica da dublagem Aqui no Rio de Janeiro Em específico Que hoje as pessoas Que nos assistem São aqui do Rio A gente tem muitas opções De cursos profissionalizantes Em dublagem Cursos reconhecidos Que juntos com a sua formação De ator Agregam esse currículo Para um dublador Estar diante de um estúdio E tudo mais Sim, então A gente tem alguns cursos Eu tenho uma escola Posso falar o nome? Claro que pode Que é o Instituto Artístico Brasileiro IAB Que fica na Barra da Tijuca Então assim A gente faz o curso Livre de dublagem lá Porque não existe Um curso profissionalizante De dublador Porque na verdade A profissão não é dublador É ator É ator de voz Ator em dublagem Então você sendo ator E aí você tem que fazer Um curso profissionalizante De ator Que existem vários Aqui no Rio E aí tem Você pode fazer Ou profissionalizante Ou uma faculdade Eu por exemplo Fiz a faculdade de artes cênicas Eu já tinha o registro E aí eu quis fazer a faculdade Porque eu queria dar aula Eu queria fazer licenciatura Então fui para a faculdade Dessas duas formas Você consegue Ou então através Do sindicato Você também pode Se você já fez coisas amadoras Às vezes criança Começa criança Pequenininha Aí vai fazendo Até os 16 anos Não precisa do registro Aí vai juntando Tudo que você vai fazendo Fez peça e tal Valentina por exemplo Ela tem o currículo dela Foi minha filha gente Ela começou até Desculpa te interromper Assim A Valentina Entrou na vida do teatro Graças a oportunidade Que a gente teve Junto a Fabi No IAB E eu me lembro Como se fosse hoje Até me emociono Que até hoje Parece que eu não cresci Essa peça que ela fez Que é um teatro musical A Bela e a Fera E marcou tanto Que quando a minha filha Fala assim pra mim Hoje ela já tem 12 anos Mas ela fala assim Mãe que música Que você quer cantar comigo Eu digo A Bela e a Fera Eu não aguento mais Porque me remete A toda a emoção Ela ensaiou muito Tadinha Então assim O IAB Além do curso de dublagem Fabi Fala um pouco mais Que cursos mais São oferecidos lá A gente tem teatro A gente tem canto A gente tem tudo nessa área TV cinema Tudo na área artística A gente vai ter um curso De roteiro agora O canto me interessou Eu super indico Tem um selo de qualidade Juliana Souza Eu indico o IAB Inclusive eu tenho Eu tenho meus filhos Que tem uns Que estão interessados No ramo do canto Então Liga já Liga já pro IAB Bora botar a criançada Toda lá Vou levar Fabi A partir de que idade Uma criança pode trabalhar Com uma questão de voz Artisticamente falando Cada vez mais A gente precisa De crianças bem pequenininhas É mesmo? É E o que que é Porque as crianças Vão crescendo né E aí as vozes Quando tem personagem Que é a criancinha pequenininha Cadê a criança pequenininha Já cresceu Já virou adolescente Entendeu? Então criança pequenininha É super interessante Mas assim Pra fazer o curso Lá no IAB A gente pede pelo menos Seis pra sete anos Porque aí já tá alfabetizando Porque a gente tem que ler Quando dubla né Então tem leitura envolvida E a criança muito pequenininha Que não lê ainda Fica difícil Já até tive um caso De um aluno lá Que ele ia acompanhando a irmã E a irmã que fazia curso de dublagem Ele queria tanto entrar Que a mãe me pediu Ai por favor Ele não era alfabetizado ainda Eu falei Tá bom Deixa ele um dia fazer a aula E foi pra experimentar Pra matar a curiosidade Uma graça Virou dublador E aí a professora ia falando Ia falando as frases Porque ele não lia né E aí ele ia repetindo E tal Fazendo com a interpretação Bonitinho Até que ele foi Cresceu Constitou do curso E tá dublando hoje Vocês lá O aluno quando faz o curso Vocês tem uma parceria Com estúdios Tem alguém Um olheiro Que já fica atento A esses profissionais Com talento É o que acontece É o seguinte A gente não tem Uma parceria oficializada Isso não acontece no mercado Mas todos os professores São dubladores Estão no mercado E muitos deles Diretores de dublagem Que é quem escala Na dublagem né Diferente da TV Que tem um produtor de elenco Então a gente mesmo ali A gente olha as crianças Obviamente que não é uma promessa Criança, adulto, qualquer um Mas quando tem uma demanda A gente procura Entre os nossos alunos A gente vê quem está preparado Porque se a pessoa também Não está preparada Não está na hora Acaba não sendo bom né E aí Entre aqueles que estão preparados A gente consegue fazer as indicações E o curso de dublagem Demora em média Quanto tempo? Lá no IAB Demora um ano e meio O curso de adulto Adolescente e adulto Porque a gente tem o módulo Iniciante, intermediário e avançado Cada um deles tem seis meses Então um ano e meio E o curso de criança São onze meses É anual É o ano inteiro E o que que é mais difícil No trabalho? Então na verdade Não existe uma coisa Para mim Não tem uma coisa mais difícil Mais difícil Ah mas também né Peraí gente Eu estou falando Com uma profissional De vinte anos de mercado Se você me colocar ali Não sai nenhuma voz Não tem como Mas se aprende Isso se aprende É treino sabe Demora um pouquinho Cada um no seu ritmo Mas se aprende Então na verdade O que eu acho mais difícil É tudo ao mesmo tempo Porque veja bem Na dublagem A gente tem que ler o texto Que já vem traduzido pra gente A gente não traduz A gente olha a imagem E tem que perceber Tudo que está ali Naquela imagem Naquela tela A emoção As reações As respirações Tudo ali da imagem E a gente escuta O áudio original Então a gente tem que fazer Tudo ao mesmo tempo Ler, olhar pra lá Encaixar na boquinha Interpretar Eu acho que o mais difícil É juntar tudo Mas nada Que com treino A gente não consiga Como tudo na vida É Beleleu Não está fácil não Está difícil pra mim Está fácil pra você Beleleu Vamos botar Beleleu Pra dublar também Beleleu Vou te botar pra dublar Eu nunca fiz Eu nunca fiz Mas seria uma experiência Pra mim inédita E maravilhosa também Porque eu acompanho Eu vejo filmes Vídeo séries E tal Então eu fico muito interessado De saber como vocês No caso Conseguem se comportar tão bem Assim dentro do estúdio Não é a mesma coisa Imagem, estúdio Então A pessoa que está dublando Ela também chora Também Muito Gente Essa semana Eu coloquei um story Boa pergunta Eu coloquei um story No meu Instagram Eu estava dublando uma série Que não estreou ainda Então não posso falar Aguardem É E é muito boa Vem aí E a gente dublou Todos os episódios No último episódio Ju Eu saí do estúdio Em prantos E teve uma hora Inclusive Que no meio da cena Porque sim A gente vai acompanhando Aquela cena ali A trajetória do personagem A gente vai se emocionando Com ele Vai se envolvendo Então a gente vai É trabalho de ator A gente vai ele se envolvendo De verdade E aí teve uma cena Super emocionante Da personagem Contracenando Com outras amigas E tal Nossa Eu tive que pedir um tempo Para a diretora Ela falou Você quer um tempinho? Eu falei Eu quero Aí foi ao banheiro Lá veio o rosto Bebi água E voltei ali Agora podemos? Podemos Vamos lá Então assim A gente se envolve sim Existem dois momentos diferentes Quando a gente faz Participações pequenas Não dá nem tempo Para falar a verdade Você chega ali no estúdio Você faz três, quatro loops Que o loop é um trechinho De até 20 segundos De uma cena De um filme Que é a nossa localização Então não dá muito tempo De você se emocionar Quando é uma coisa pequenininha Você vai na técnica Mas quando você está fazendo Um personagem Que você acompanha a história Como esse Que foram acho que seis episódios E eu fiz todos eles Aí não tem como A gente se emociona E dependendo da cena Sabe Eu já fiz cena assim De mãe Perdendo filho Nossa Você chora Você chora Eu não tenho condição Muda o ator Você se envolve mesmo Fabi Aquela pessoa que é atriz Ou ator Fez o curso de dublagem Que existe Está apto para o mercado Como é que as empresas Chegam até esses talentos Como é que é feito Esse processo seletivo Para colocar voz A um determinado personagem Para uma pessoa Que está começando Então o mercado Hoje em dia Ele é bem mais amplo Do que antigamente Quando eu comecei Por exemplo Eu comecei no ano 2000 Era bem mais fechado Hoje em dia Até por conta De um monte de streaming Que tem por aí Tem muita coisa para dublar Então o mercado Está mais aberto Mas não é muito fácil Essa entrada do aluno Entendeu Vamos dizer Do ex-aluno Que acabou de terminar O curso Recém-formado Ele até consegue Dependendo de algum estúdio E tal Mas ainda mais Depois da pandemia Por conta dessa questão De sigilosidade Que o nosso trabalho Envolve muito sigilo Por conta das produções Não é muito fácil Lá no IAB A gente criou uma turma Que é a turma master Que é a turma para quem Já sabe dublar Já fez o curso todo E aí precisa desse network Precisa se colocar para o mercado E também precisa Continuar treinando É Faz uma reciclagem Exatamente Porque você Precisa ainda treinar bastante Porque quando você Começa a dublar Você não começa Fazendo protagonista A não ser uma exceção Quando é uma sorte Você faz um teste Mas normalmente Você começa fazendo pontinhas Participações pequenininhas Bozeirinhos E aí você precisa Continuar treinando Então a gente criou Essa turma Para aproximar O mercado dos alunos Embora não seja uma promessa Obviamente Porque a entrada no mercado É A questão da absorção Ou não É relativar ao mercado Mas a gente criou Esse meio De aproximar Aí eu vou te contar O que acontece Quando o filme chega E como é que vai Descobrir Quem vai dublar o que Quem vai dublar o que O filme chega lá No estúdio A primeira coisa O diretor Que vai dirigir Aquele filme A dublagem Daquele filme Ele vai ver Quem é o boneco De quem O que é o boneco Aquela atriz Que eu dublo Com frequência Por exemplo Eu dublo Ana de armas Com frequência Que é a bond girl Do 007 Eu dublo A Zoe Kravitz Que é até filha Do Lenny Kravitz Maravilhoso Que ela faz um monte De coisa Fez agora A do Batman Mulher gato Então essas são As minhas bonecas Elas e outras Então sempre quando Eu estou sempre Dublando elas Não é uma regra Pode ser que eu não Duble por alguma Opção do cliente Mas na maioria das vezes Aí o diretor vai ver Quem é boneco De quem Ah então essa boneca Aqui é da Fabiana Esse boneco aqui É de fulano E aí vai chamando A gente para encaixar Naqueles bonecos Os outros O próprio diretor Pode escolher E aí por isso Que é legal Quem está começando Ter contato com os diretores Conhecer os diretores Para que o diretor Saiba daquela possibilidade E obviamente Que o diretor Vai primeiro pegar Quem está no mercado E depois tendo oportunidade Vai dar oportunidade Para quem está começando Que legal E me fala assim Eu adoro Os filmes musicais Tipo Encantada Da Disney Ah é lindo Os da Disney também Os de menina Porque eu sou mãe de menina Já deu para perceber Menina na veia Como é que é Para poder Uma pessoa ser escolhida Porque geralmente Esses filmes da Disney Infantis Das princesas Vamos dizer assim No caso Elas sempre tem música Sim E como é que fica Para peneirar Essa pessoa Que vai colocar a voz Que ainda vai ter Que ter voz Para cantar É assim Antigamente Até nem tinha Tanto essa exigência Do cliente No sentido De quem canta Tem que ser Quem dubla Até acontece isso Muito ainda Assim Quem dubla Ela não necessariamente Precisa cantar Eu já fiz coisas Assim Que eu dublo E que vem uma canção E aí vem um outro cantor E canta ali no meu lugar Uma cantora Que tenha um match De voz parecido com o meu Isso não é um problema Mas hoje em dia Ó Tá vendo como é que Tu tem que dublar Tu já é cantor Presta atenção Hoje em dia Meio caminho andado Hoje em dia Mas tem que ser ator Tem que ser ator Hoje em dia Os clientes querem Cada vez mais Num caso desse aí Que tem canção Que é filme Com muita música Que seja a mesma pessoa Da voz falada E da voz cantada Então Muitos cantores de musicais São chamados Aí são chamados De start talent Também e tal Mas é legal Pro ator Que é cantor E que faz dublagem É legal assim Se você é ator E também é dubladora E tá entrando na dublagem E puder também ser cantor Também fazer aula de canto É interessante É porque faz Uma preparação melhor É Abre as suas possibilidades De trabalho Mas são coisas Bem diferentes Sabe Então uma coisa É a dublagem Que é a voz falada Você vai lá no estúdio Com o diretor Num horário É diferente Mesmo se eu estiver Fazendo uma voz falada E tiver uma canção No meio Do meu loop Eu vou parar E vou fazer Só o que é falado E aí mesmo Se for eu Pra cantar Aí eu vou Num outro horário Outro estúdio Com outro diretor Pra fazer a parte cantada Às vezes é o mesmo dublador Às vezes não é Às vezes é o outro cantor E qual é a estrutura técnica Pra fazer a dublagem? Existe um diretor? Quais são os profissionais Envolvidos Pra esse trabalho Ficar lindo Quando a gente vê É muita gente envolvida É, Fabi Então me conta É tipo televisão? É tipo televisão É muita gente A dublagem é uma indústria Que movimenta bastante Então assim Tem a galera que faz a tradução Por exemplo Tem tradutor de inglês Espanhol A gente tá dublando Tanta novela turca agora Jura? Juro Anime Então tem japonês Chinês Séries chinesas Doramas Que é coreano Então assim Tem o tradutor Tem toda a equipe de produção Tem a parte do pós Que é a mixagem A edição E tem aquelas pessoas Do momento da dublagem Que são três Que são os principais Que é o dublador O diretor E o técnico de dublagem Então o técnico Tem ali a responsabilidade De ver o som Se tá legal De não deixar passar Nenhum ruído E de gravar Até fazer Não chega a fazer uma edição Mas ajuda a gente Quando a fala De repente Passou muito Ih caramba Tenho que fazer tudo de novo Mas tava tão emocionante Tava tão bonito Aí dependendo do caso Ele consegue comprimir um pouquinho Ou esticar um pouquinho Então o técnico Faz esse trabalho O diretor Ele é responsável Por direcionar a gente Ali na interpretação Olha Olha mais por esse caminho Vai por outro E ele Normalmente ele vê o filme antes Ele sabe da história Eu chego lá Eu não sei a história Eu não sei nada Eu vou olhar na hora Primeira vez que eu tô vendo Não é que nem no teatro Que você leva o texto pra casa Que você tem dois, três meses Pra ensaiar Até televisão Que você pega Pelo menos uma semana antes Alguns dias antes Na dublagem não Você chega lá na hora Eu não faço a menor ideia Do que eu vou dublar É uma caixinha de surpresa É uma caixinha de surpresa Aí eu vou ver E aí o diretor Tem essa função De me ajudar De contextualizar Aquilo ali pra mim E o dublador De colocar a voz De colocar a emoção Prestar atenção Nos detalhes Na expressão corporal Do ator Nas reações Na respiração Só isso tudo Só isso Só isso Eu tô até cansada Olha Letra 2 Mixa Gente Já fui Nessa hora Já tô como Quem sou eu Onde estou Pra onde vou É um trabalho cansativo De horas Que você vai Você tem as horas ali Pra você trabalhar Você dublar Você dublar Mas quando você vai ver A gente dublava Junto Então era todo mundo Dentro do estúdio A tecnologia era outra Hoje em dia É o Pro Tools Antigamente não era Era rolo de filme Eu fui passando Pra uma tica As coisas foram evoluindo E dublava todo mundo junto Então nessa época Era complicado Porque imagina só Eu tô começando Tô fazendo obviamente Uma coisinha pequenininha E aí tem os grandes nomes Da dublagem Lá fazendo os protagonistas Aí os protagonistas Estão sei lá Num restaurante Eu sou a garçonete Eu vou entrar E vou falar assim Aqui está o cardápio senhor Só isso Eu vou sair Aí se eu errar Tem que voltar Eles tem que repetir Porque era rolo de filme Hoje em dia é mais fácil Cada um faz a sua parte A gente entra sozinho No estúdio E acaba que a gente grava Exatamente aquilo que vai ao ar É um pouquinho diferente Da televisão por exemplo Porque às vezes grava mais coisa E aí tem corta Na dublagem não A gente grava O que tem que ir ao ar O que acontece às vezes É que o filme Não chega pra gente No corte final E aí algumas cenas São excluídas Isso às vezes acontece Mas normalmente A gente vai gravar O que vai ao ar E qual o prazo médio Pra se concluir uma obra? Ah depende Ju Depende muito Depende muito Às vezes você faz Duas, três levas De uma vez só Às vezes você faz Essa série que eu tava fazendo Por exemplo Se eu não me engano Foram seis Foram seis episódios A gente fez acho que um mês Foi bem rapidinho A gente fazia A cada semana A gente fazia dois Mas desenho animado Filme? É depende 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 do tempo De duração do filme também Sabe? O diretor tem períodos E a remuneração É por hora Ou é por hora? É por hora É por hora Legal É por hora Mas não é a hora do relógio É a hora em relação aos loops É meio esquisito Nossa, como é que é isso? Mas vou te explicar É o seguinte A gente grava O loop Lembra que eu falei Que é um trecho De até 20 segundos Daquela produção É um loop Aí a gente vai gravar Até 20 loops Em uma hora Tá? Esse é o mínimo Que a gente faz 20 loops Em uma hora De relógio Então se eu tô escalada Pra gravar Com o diretor De meio dia a uma Por exemplo Esse horário Eu nem vou estar escalada Que é a hora do almoço Mas por exemplo Eu tenho que gravar 20 loops ali Eu vou ganhar Uma hora de dublagem Referente aos 20 loops Só que Quando você já tem Mais tempo Mais experiência Você não grava 20 loops em uma hora Você grava 40 50 Sei lá Você vai gravando mais Então se você grava 40 loops em uma hora Você não vai gravar Uma hora de relógio Você não vai ganhar Uma hora no relógio Embora eu tenha Usado uma hora Do meu tempo Eu vou ganhar Duas horas Porque a cada 20 loops É uma hora Entendeu? Entendeu? Isso é matéria Do curso Olha Seus filhos Já estão com Meio curso em andamento Tá vendo? Isso eu cobro na prova Do curso iniciante Tá vendo? Negócio não é fácil não Tô aqui impressionada Já como eu vou passar Pra eles toda essa informação Nada Você leva eles Pra lá Da que eu faço Tudo certo Combinado É muito legal Mas eu quero fazer Um desafio com você Fabi Fala Eu quero ver Se você vai topar Ai meu Deus O que que é? Eu te desafio Nesse programa Porque você sabe Que eu não sou muito Normalzinha A pessoa gosta De um desafio Quero ver Se esses personagens Que vão passar Aqui no nosso VT São você mesmo Fabi Dá um pulinho aqui Peraí Deixa eu chegar mais perto Chega Chega perto Se aproxima Me fala aqui Deixa eu trocar Aqui com você O que? Não sabia se eu ia te ver De novo Pois é Só que a coisa Aperteu pro meu lado Valeu a pena? O que? Abrir mão de si mesma Por dinheiro Sim e muito mais Você mesma E por... Olha que não dá Pra falar com você Não Eu quero saber Por que um homem Como Falcone te... Porque ele é meu pai Meu Deus do céu A pessoa já tá toda arrepiada Eu não sei se é porque Não é o pai Ou se é a sua voz Que é maravilhosa Vamos pro próximo Fabi Quero ver Pare Eu sou Mas você deve morrer Corpos Lestrange Está morto Fui eu que o matei Ah que ouro Meu pai tinha uma árvore genealógica Muito estranha Essa é a letra Lestrange Do Animais Fantásticos Olha É a mesma atriz do Batman Ah Zoe Kravitz Que eu te falei É o boneco É a minha boneca Ah Ela é minha boneca Ela é minha boneca Que barato E o próximo Solta o VT Diretor Desculpa Minibug Eu não consigo Parece que dessa vez Não vou ter nenhuma solução Eu me recurso Eu Quem é a letra da equipe no futuro Confia em mim Está legal Ladybug Toca do coelho Essa é a do Ladybug É Bunny Gente olha Você sabe que criança adora esse desenho Ai a Valentina assistiu muito Eu vejo muitas crianças A minha sobrinha A minha sobrinha Amei Amei Gente o que que é isso Gostei do desafio Ai gente você me pegou de surpresa garota Eu sou assim Doidinha Mas assim que é bom Porque aí não tem mentira A vida como ela é Né gente Sem maquiagem Gostou Beleleu Amei Você achou que é fácil Beleleu Parabéns pelo trabalho Deus te abençoe muito Muito obrigada Eu achei super difícil Meu Deus Estava ali retezada Para qualquer um Não é não Beleleu Não é para qualquer um É isso aí É legal porque assim Cada personagem Traz uma interpretação diferente Traz uma emoção diferente Né E aí eu acho muito divertido Porque num só dia Nós dubladores Somos vários Né Então não tem rotina Que barato Gente olha É uma delícia Estou adorando esse tema Não me vejo nele Porque eu não tenho talento Para isso Já vou logo dizendo Não me vejo Não pensem que eu vou dublar Porque estou fora Mas Beleleu Uma coisa a gente não discute Que você tem voz Tem talento Então canta aí para a gente Sério Que bom Vamos cantar Vamos cantar Amor Sai um pouquinho desse celular Dá mais atenção Para o pretinho Cuidar Ter privacidade é normal Você tem a minha confiança Mas está confusa a minha mente De dois em dois minutos Um toque, um sinal A curiosidade mata Eu confesso Estou morrendo de ciúmes Não é da roupa Custa Da pintura Ou do perfume Tá difícil Pra eu suportar É possível Você me escutar Eu quero conversar E você tá no celular O filme tá rolando E você tá no celular Eu quero namorar E você tá no celular O Júnior quer brincar E você tá no celular Alguém vai embora Você tá no celular A vida tá passando Você tá no celular Até debaixo d'água Você tá no celular Pior que eu tô pagando Pra gente se desligar Gente, o que foi receber A Mulher Gato no estúdio do Programa Plural? Foi incrível Como eu virei criança Como eu me diverti Mas olha Aqui entre nós Ainda bem Que eu não dependo disso Pra viver Porque se eu dependesse Da dublagem Meu amor Eu estaria no sal Mas e se a gente Abafa o caso, tá? Ó Queria deixar um beijão Pra Fabi Que arrasou E pra esse querido beleleu Que cantor, gente Confira um trabalho deles, hein? Mas olha só Calma Respira Nosso programa Tá chegando ao fim Mas em 2023 A gente tá de volta Com carga total Vamos chamar um tema Que vou falar uma coisa Pra vocês Foi de arrebentar o coração O psicológico Como a gente aprendeu E como foi gostoso Não só aprender Com os especialistas Mas também conhecer A história de vida Do Fernando Um beijo a todos vocês Solta aí o VT Já que é pra falar de amor, né? Que vivam todos E pelo amor, caruca Assim, ó Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Daí eu fujo com você Mendo em meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi Pro prazer Pro prazer Porque te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Eita, ainda bem que ele deu Muito amor em menos de um mês O que a gente tá precisando É de amor no mundo, né, gente? É isso aí Oh, meu Deus do céu Agora, Felipe Vamos começar No campo jurídico da questão Pois não O que está hoje O processo de adoção no Brasil? Bom, o processo Ele continua Funcionando muito parecido Na época que você Passou, né? As pessoas que querem adotar Elas devem ter mais de 18 anos Tem que ter a diferença de 16 anos Entre adotado e adotante Avós não podem adotar netos Irmãos não podem adotar irmãos Apesar de poderem adotar os sobrinhos Essa vedação legal Mas a jurisprudência já vem Que são as decisões reiteradas Dos juízes, dos tribunais Já vem eventualmente reconhecendo Algumas adoções de avô pra neto E até de irmão pra irmão Pra gente ver como a jurisprudência E a sociedade A jurisprudência vem depois Da mudança social, né? Então, depois que a sociedade Vai consolidando um tipo de De forma de agir, né? O judiciário responde E depois o legislativo também Consolidando as leis Alterando elas Então, nós temos dificuldades É claro A adoção não é um processo simples Não é um processo fácil Não é um processo que Ainda não careça de alguma burocracia Sim, é necessária Mas necessária no sentido De buscar o melhor interesse da criança, né? Até porque em crianças que são adotadas Não têm histórias Que são bonitas As histórias não são as melhores Então, essas histórias Uma entrega voluntária Uma mãe que vai e faz uma entrega Teve até um caso recente De uma atriz Que era ligada à Rede Globo Não vou falar o nome dela aqui Pra não expor Mas que fez uma entrega voluntária De uma situação que ela viveu De abuso sexual e tal E aí Ela foi muito Julgada pela mídia Pelas pessoas Mas ela fez o processo perfeito No sentido de Ela estava ciente do que queria Buscou a justiça da infância e juventude E a partir daí Fez a entrega legal E essa entrega legal Faz com que a criança Seja muito protegida, inclusive Ela é Ela A pessoa A mulher adulta A mãe biológica Que tem essa intenção Ela tem esse direito De fazer a entrega voluntária E aí vai até a vara de infância E vai ser recebida pelo psicólogo Pelo assistente social Que vão tratar com ela Sobre aquele assunto Ver se é aquilo mesmo que ela quer Sem nenhuma pressão Sem nenhuma forçação de barra A ideia é que ela Tenha apenas convicção Seja uma decisão Concretizada De foro íntimo Isso E a partir daí A criança Entregue a adoção Ela vai ter A destituição Do poder familiar Feito rapidamente E aí Vai ser Imediatamente Disponibilizada Para adoção E aí É chamada A primeira pessoa Daquela localidade A primeira pessoa É a primeira pessoa Com a sentença de habilitação Ela tem que se habilitar Ela consta no sistema Nacional de adoção Antigo cadastro Nacional de adoção E naquela localidade Onde a criança Foi disponibilizada Para adoção Destituída Do poder familiar Em relação A sua família de origem Essa pessoa Habilitada Será chamada Para conhecer essa criança E aí Uma pessoa Que tem o crivo Do judiciário No sentido De estar preparada Para dar o amor Dar o carinho Dar o cuidado Dar o afeto Vai receber Essa criança Então Esses processos São até mais rápidos Porque não há O desgaste Do processo De destituição Do poder familiar Quando a família De origem Quer ficar com a criança Ainda Às vezes Não tem condição Mas fica lá Buscando recursos E mais recursos Até que Um momento é dado O trânsito Em julgado a sentença Que é não caber Mais recursos Então assim A situação da adoção Ela vem Progredindo Vem tendo êxitos A gente tem Algumas leis Muito Aspiciosas No sentido De acelerar Os prazos Por outro lado Há Há Certas Necessidades Há certas Cautelas Que ainda Têm que ser Feitas Para que A criança Seja Tenha todos Os seus direitos Garantidos Garantidos Bom Existe algo Que se chama Destino Das pessoas Então Nada diz Para a gente Que o final De uma pessoa Que é criada Dentro de um lar Às vezes Desestruturado Ou que é criado De um lar Estruturado Que vão ter resultados Ou de êxito Ou de não êxito Então muitas vezes E eu acredito também Nos destinos Das mães Que realmente Vão ter os filhos Até para entregar Aqueles Que estão Com dificuldade De ter os seus filhos Até aí Eu acho que isso tudo Faz parte de um movimento De destino Que cada um Vai ter que ter O seu aprendizado Eu não tenho Tanto conhecimento Assim para dizer O que de fato Perpassa Em todo esse Universo Para fazer Com que uma mãe Tenha sua gestação Que não tem condições Nenhuma de criar E outra que Tem condições E ao mesmo tempo É Que lupa Que nós temos Que nos fala Que uma mãe Tem condições E a outra Não tem condições Então isso é Bastante complexo Teríamos que fazer Aqui vários programas Para trabalhar Esse movimento De consciência Mas o mais importante É que realmente Concordo com o doutor Que temos que Proteger as crianças Se esses pais Não tem condições De acolher Seja emocionalmente Seja Dentro da sua Constituição De crescimento Eu acho que é Super importante Realmente pedir ajuda Eu acho que isso aí Faz super parte Tem que ser assim mesmo Estamos aqui para isso Para proteger mesmo Seja qual for o indivíduo Principalmente as crianças Mas sempre acho importante A gente também acolher Esses pais Que de uma forma Ou de outra Porque dentro Do meu trabalho A gente vê a dor De uma mãe Que realmente Entrega seu filho Ela tem uma dor Na alma dela Ela traz uma dor Na alma dela Por mais que racionalmente Ela negue tudo isso Nós sabemos Que dentro Hoje com o conhecimento Da constelação familiar Nós estamos ali Vendo esse processo E ao mesmo tempo O desejo dessas crianças De ter uma conexão Com esses pais biológicos Que hoje A constelação familiar Ela traz essa energia De campo Através desse movimento quântico Ela faz essa conexão De energia E isso aquieta bastante A criança Que está totalmente desconectada Por quê? Porque uma vez Uma criança desconectada De seus pais biológicos Ela vai ter muita dificuldade De conexão Eu atendo muitas famílias Com os pais Muito frustrados De não conseguir Ter o olhar afetivo Dos próprios filhos adotivos Que eles adotaram Por quê? E quando você vai fazer A constelação Você vê Que a criança Está olhando Exatamente Para os pais biológicos Ela não consegue Olhar para os pais adotivos E esses pais Adotivos Querem dar muito Querem dar um carinho Dão atenção Querem até amar Numa situação compensatória Sim Porque tem capacidade De perceber O que vem com aquela criança Exatamente E muitas vezes Esses pais adotivos Eles ficam muito frustrados Porque eles doam tanto E eles não recebem afetividade E hoje isso Diante desse novo paradigma Das constelações familiares Hoje isso Pode ser sanado Em grande proporção Quando você orienta Essa família Que adotou E essa criança Que precisa Dessa conexão Desse olhar Que esses pais Que adotaram Coloque esses pais Biológicos No coração deles E entenda Que ninguém doa filhos Que ninguém entrega filhos Se eles estão Numa ordem Emocional Dentro deles Não existe Os pais Que Eu bebo Porque eu quero Eu fumo Porque eu quero Eu me drogo Porque eu quero Eu me perco Porque eu quero Isso não existe Hoje isso já é Um novo paradigma Nós sabemos Que esse movimento Que acontece Com o ser humano De desordem A gente sabe O quanto de emaranhamento Ele está trazendo Do seu sistema familiar E é lógico Que ele vai passar Isso adiante Ele não tem como É aquilo Bertin nos diz Da lei Eu dou aquilo Que eu tenho Eu dou aquilo Que eu recebi Eu não posso dar Outra coisa A não ser aquilo Que eu recebi A menos que eu tenha Uma expansão De consciência Aprenda diferente Daí eu vou dar Diferente É, gente Isso é muito complicado E hoje, inclusive A gente está recebendo Aqui A história real Do Fernando Júnior Que adotou Três irmãos Passou por Todo esse processo E que, graças a Deus Teve um desfecho lindo E hoje inspira Muitas famílias Pelo Brasil afora Fê Seja muito bem-vindo Meu amigo Conta pra gente Divide com a gente A sua experiência De adoção Eu estava aqui Ouvindo o doutor falando Ouvindo ela falando também É, do que ele falou Inclusive desse nó Só pra não perder esse gancho Que eu acho que é muito importante Claro Eu acho que é uma cadeia Os meus filhos Eles foram Até me perdoa Se eu emocionar Não, fique à vontade É impossível falar Dos meus filhos Sem me emocionar Meus filhos passaram por isso O menorzinho Chegou na instituição Ele não tinha nem Dois anos de idade Eu quando adotei Ele já tinha quatro e meio O tempo que eles ficaram Fez com que o mais velho Tivesse sete E ninguém queria mais E aí que vem a questão toda Mesmo ele sendo tardio Só falando a resposta Desse nozinho Quando nós fomos adotar Um casal homossexual Meu casamento foi primeiro A ser autorizado no país Entre dois homens A instituição Alguém que estava lá à frente Disse que um casal normal Iria adotá-los E não existia ninguém Se não fosse a nossa vontade De apadrear uma criança Que era portadora de HIV Que é um outro mito A gente acha Que quem tem HIV Não vai poder conviver Contra as crianças Que vai ser impossível Ter uma criança Que possui algum tipo de doença Quando a gente conhece As coisas mais a fundo A gente percebe Que nem tudo As coisas não são tão grandiosas Quanto parecem ser Existem cuidados Que a gente precisa ter Então veio aquela vontade Assim Já que eu não posso Os três Que eu já havia conhecido Inclusive Vou apadrear uma criança Portadora de HIV Fomos pedir uma autorização Para passear com uma criança E vem o retorno do fórum Ué, mas vocês não queriam os três? E aí vem a surpresa Mas como assim? Os três são o nosso sonho de vida Mas outro casal Mas o outro casal Um casal normal Um homem e a mulher Iam adotá-los Quer dizer, olha já a questão Que é muito grande Que é normal É muito grande É muito grande E eu lembro Nitidamente Da frustração Da assistência social Falando Me dá um minutinho Ela sobe E fala com a juíza Ela fala Vamos para casa Eu vou ligar para vocês E a ligação que a gente recebe é Eles são seus A guarda saiu por três meses E direto Sem fase do namoro Não existiu Porque ela falou A juíza ligou lá Adriana Nolasco Inclusive Já faleceu Ela falou Vocês vão comprometer o futuro Dessas três crianças Por preconceito? É sério isso? Porque chega 18 anos O que essas crianças recebem? Nada Eles vão para a rua Com o gênio que eles têm E é isso Sabe? Então assim Até atropelei a história Porque não pude deixar de falar Porque eu acho que a gente precisa cuidar desse todo Cuidar da humanidade Da sociedade Que esses pais estão realmente Querendo ser pais mesmo Porque o que a assistente social no fórum pergunta para você é Não é quanto tem na sua conta bancária Quanto tem no seu coração para doar Você é capaz de educar alguém De passar amor para alguém A adoção é comprometimento de amor Né, Fernando? Exatamente E até no início do programa Quando ela fala Dos pais que acabam sendo frustrados De não receber dos seus filhos O retorno emotivo Os meus filhos me amam loucamente É, os meus também Eu não tenho que falar assim Eles me amam num grau Que eu acho que eu não sou merecedor Claro que é Mas eu digo assim É muito absurdo Então quando você quer ser pai Você seja Se tem dinheiro Se não tem Se você é gay Se você é hétero Não importa a sua orientação Sua condição Você quer alguém Você quer passar os seus valores para alguém Você quer transformar esse mundo em algo melhor Então vai em frente Vai ter dificuldade Mas você encontra pessoas no caminho Que vão te auxiliar Que vão te dar suporte Mas você consegue Só não dá para desistir E não é fácil né Fernanda É um processo que mexe muito com o nosso emocional A justiça infelizmente é amorosa Isso é fato para quem está ali na linha de frente Que são os casais Que muitas das vezes não puderam ter filhos E sonham com a chegada do primeiro filho Ou por questões de decisões sexuais Não foi o meu caso Eu já era mãe biologicamente falando Foi uma situação que aconteceu para mim E eu na mesma hora Diante do amor Que eu tenho para dar Eu me vi diante de fazer Opa, vamos fazer alguma coisa né Como não fazer né Ou vai tapar os olhos e vai seguir dizendo Não vi isso Isso aí Então assim Que as pessoas Também tenham essa certeza Não é fácil Talvez seja mais fácil E com certeza Você ter um filho por vias normais Ou até por uma fertilização e inseminação Mas você depender De uma série de profissionais De um processo administrativo De alguém que se ache pronto para julgar Se você é a melhor opção para uma criança Se a criança pode ir para você E o tempo que isso vai acontecer É muito difícil Quem são essas pessoas que estão lá para julgar? Pois é Porque essa assistente social dessa instituição É incrível por sinal Uma instituição que foi fundada E a instituição É incrível porque É uma cidade muito pequena O meu apartamento é em Cajamar Em São Paulo As crianças nasceram lá A instituição foi criada Para cuidar de portadores de HIV Que eram de um modo geral Meio largados Como é tudo muito pequenininho Todas as crianças destituídas Do poder familiar Vão para lá como casa transitória Esse é o nome né E foi lá que eu conheci Guarda-provisória A casa é uma casa transitória A instituição de acolhimento Tem um nome específico lá da localidade E aí o que acontece Por mais que a instituição fosse incrível É um órgão maravilhoso É cheio de amor Alguém estava lá E alguém tinha preconceito Só que esse alguém tinha poder Se não fosse nosso desejo Nossa vontade de continuar E nem foi na tentativa Meus filhos talvez hoje A realidade que eles vivem hoje com a gente Eles têm uma família São amados de um modo geral Até brinco minha filha do meu lado Ninguém fala que não é minha filha biológica Parece fisicamente Ah mas eles se assemelham Sim é muito O gel é tudo É muito incrível Vão pegando os gestos A forma de ir A forma de ir Sim Exatamente Também desse campo de informação Eles também entram Nesse campo de informação Da família adotiva Pois é Apesar de estar trazendo O campo de informação biológico deles Eles também agregam esse campo Da família adotiva Fernando Quanto tempo demorou o seu processo Para ser concluído Na justiça de adoção Sai a guarda Então Eu conheci meus filhos Em junho de 2011 Quando eu fui visitá-los Nós começamos a fazer o cadastro Naquele momento A mensagem é muito pequena Nem Não existem muitos casais Que se disponibilizam Para a adoção O processo de cadastro Demorou três meses Olha Três meses Quando nós fomos Lá novamente Em setembro Que eu tive a notícia Ignoramos Em dezembro Já saiu a guarda definitiva Desses três meses Que a juíza mandou Acho que até assim Que eu falo Deus sabe o que faz Se não fosse Talvez Essa questão Do preconceito Talvez não tivesse sido Tão rápido Que bom que tinha Uma juíza consciente Uma juíza que já olhou Para o meu casamento E aprovou Uma juíza que olhou Para essas crianças E falou Eles precisam de amor Então assim Foi muito rápido Acho que por essa questão Mas principalmente Porque eu comecei Com a ideia de um bebezinho Tinha um quarto Esperando um bebê em casa Quando eu fui Na instituição Conviver com as crianças Eu falei Gente e essas aqui Como é que a gente faz E eu conheci Uma criança de quatro anos Que foi devolvida Adotada com seis meses de idade E devolvida com quatro anos Nossa gente Olha Naquela hora ali Na minha cabeça Virou a chave De que assim Não é o tempo Que o seu filho Tem de idade Que vai fazer ele Mais ou menos Ter o filho Qual tempo você tem Para se dedicar Para alguém Porque todo mundo falava Esse menino de sete anos Nunca vai ser seu filho Perfeito Ele não vai te olhar Como pai E isso Não é assim Não é assim Quem conhece meus filhos Sabe muito bem disso Então assim Claro Existe um trabalho Um pouquinho maior Porque a criança Vem consciente Ela vem com algumas coisas Que ela já ouviu Meu filho Eu tinha um cabelo enorme Na época Umas unhas grandonas Meu filho falava Esse cabelo é de mulher Eu falava Filho Pega aqui Agora pega no seu cabelinho Qual a diferença É cabelo Não existe cabelo de mulher Ou de homem Existem cabelos Tamanhos Então assim Já comecei a educar Para ensinar aquela criança Um jeito diferente De ver o mundo Então assim Você precisa estar preparado E ter vontade Mas a idade De longe Foi o fator predominante E aí no meu cadastro Eu risquei De até dois anos Para até dez anos Esse risco Até dez anos Fez com que as três crianças Viessem E a ciência social Falou a Sueli Falou Fernando Vocês podem ter mais De um filho Eu falei Por que ela? Porque tem três Então assim Ninguém queria três crianças Ninguém queria uma criança De sete anos Então assim Quando você aumenta Inclusive o seu leque de opções Eu falo para os pais Que querem adotar Os três são portadores de HIV? Não Eles não têm Eles não têm o vírus Eles estavam numa casa Que cuida de portadores de HIV Fica meio confuso por isso Acolhidos por essa instituição Até que tivessem um destino Ou um orfanato Ou uma família Graças a Deus Que foi a minha Então assim Mudar esse tempo Eu falo para os pais Que querem adotar Muda esse tempo Aumenta um pouquinho Essa idade Se permita Se permita Exatamente Talvez assim Não pegue só um Ele tem uma irmã Porque se você Não adotar os dois Eles vão ficar lá Porque graças a Deus Também não separa Já basta um rompimento familiar Exatamente E é interessante Essa possibilidade De êxito No seu caso Sim Porque você veja só São três irmãos Quer dizer Isso você vê Que diminui o vínculo Porque um dos maiores amores É o amor de irmãos Então quer dizer Você vê que diminui Essa perda Diminui a perda No sentido de que Tem o irmão mais velho Tem o irmão do meio Quer dizer Tem o irmão caçula Então isso é como Se a família ali Hoje eles estão Com quantos anos? Que lindo Hoje o Juan Oliver É o mais novo Ele tem 14 anos Olha A Jennifer Fernanda Que inclusive O nome deles todos Foi mudado Por orientação Da ciência social Ela falou Precisa existir um marco Na vida deles De que algo mudou Então eles O pequeno era Oliver Ficou o Juan Oliver Hoje com 14 A Jennifer era Jennifer Ficou Jennifer Fernanda Tem 16 Fez 16 8 de setembro E o mais velho Que é o Wesley Junior Tem o nome do meu ex-marido Ele tem 16 também Porque domingo dia 25 Ele faz 17 Ai meus parabéns Todo mundo pertinho Você trouxe foto deles Pra gente ver Trouxe Tem muita coisa Então solta o VT Fala pra mim Vamos lá Vamos ali perto da televisão Pra você falar um pouquinho Tentar falar Vai conseguir Deixa eu me posicionar aqui Só pra também não cobrir Os nossos convidados Mostra eles pra gente Aqui é possível Esse aqui é o Juan Oliver O de 14 Aqui sou eu Lindo e feliz Cara de um pai feliz Adotado Minha filha Jennifer Fernanda Ela tem 16 E o Wesley Junior Que tem 16 Vai fazer 17 Bacana, parabéns Esse aqui é meu namorado Leonardo Amigos nossos Sim Uma viagem que a gente faz A gente tá sempre junto O tempo inteiro assim Compartilhando esses momentos Minha sobrinha Lívia Aqui eu de novo Minha mãe Minha mãe veio de Minas Ela sempre vem Pra ver eles assim Os netos que minha família tem São esses Lívia Benício A sua família Acolheu de boa Essa ideia E a chegada Dos seus filhos adotivos Meus irmãos ficaram Muito preocupados Assim Fernando Tem certeza né Mas eles me conhecem E nossa família Eu venho de 5 irmãos já Mas a minha mãe Foi uma guerreira Uma guerreira Tem até um mês meu Que ele Chegou pra ela um dia Quando nasceu Esse aqui O Benício Foi o primeiro neto biológico dela E falou pra ela assim Dona Celina Que legal A senhora agora tem um neto Ela não Eu tenho 4 Ele é o meu 4 Então sim É a inclusão Inclusive tem o nome dela Na certidão de nascimento De todo mundo Meus filhos não tem mãe Na certidão de nascimento Eles tem dois pais Né Então a pessoa fala assim A criança tem que ter mãe Não tem que ter mãe Ela tem que ter responsáveis Ela tem que ter responsável Meus meus não tem mãe E mesmo assim Eles não passam falta de nada É isso E a minha mãe foi uma fera Nesse momento Porque ela me fez Naquele momento Ela fez Sem precisar Porque eu já sabia Mas ela fez Essa pessoa Que tava ali Que foi o meu ex Pensar assim Ele poxa A sua família Realmente Tem os seus filhos Como família Naquele momento Eu tive certeza Mais forte Que lindo Isso aqui é aqui Não é nem do som Inclusive É com oração nossa Meu namorado Ele acolhe demais As crianças Eles se adoram todos Pra gente poder ficar com alguém Tem que amar os nossos filhos Ainda mais quando são adotados Né, Fernando Sim, meus filhos Eles fazem parte de mim É isso aí Mas não Eles fazem parte de mim Vem cá Deixa eu te dar um abraço Bonito Nossa, que lindo Parabéns Parabéns Que família linda Que você construiu Lindo Senta aqui, Fernando E aí só pra gente fazer Uma informação técnica Que acho que é necessária É que a regra É da não separação dos irmãos Entretanto Quando não A quantidade de irmãos Inviabiliza A colocação dos outros Eventualmente Se pode fazer a divisão Chama a adoção compartilhada E a tentativa Sempre é de colocar As crianças Ou Eu tô falando aqui Crianças Na forma da convenção De direitos Da criança da ONU Que é de 0 a 18 incompletos O estatuto da criança e adolescente Ele divide Entre 0 e 12 incompletos Pra criança E de 0 a 18 incompletos De 12 e 18 incompletos Pra adolescente Mas eu prefiro A forma que a convenção Fala de 0 a 18 Porque são todas crianças Afinal Então há possibilidade De eventuais divisões Mas deixe que as famílias Se comprometam A manter os vínculos Fraternais Pra que eles Possam Se ver Se encontrar E também Quando a criança Tem irmãos Portadores de doenças Que infelizmente Impedem E viabilizam Uma doença cerebral Uma coisa bem mais séria Isso também eu soube Que nesse caso É possível a separação Gente O programa tá muito bom Victor Hugo Volte sempre Muito sucesso Pra você Na sua carreira Muita luz Foi maravilhoso Ter a energia O talento De vocês aqui Vamos encerrar Esse programa Em alto astral É com vocês Victor Hugo Alegria Alegria Ela quer o arroz Quebra a copa Na pia Topeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa É minha Ela ronca de mar Concha as minhas Camisa Pra ter medo de olhar Quanto ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Pros outros Mas você sabe E os pena é outro Só falo isso Pra malandro Não querer crescer O olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pavor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder Amor É pavor É minha Cuido O mesmo Pronto E acabou Essa é pra dançar Naqueles dias Você Isso não é medo De te perder Amor Em nome de toda Família plural A nossa mensagem Pra você Que nos acompanha Que nos permitiu Fazer parte Da sua família Muito obrigada Adeus ano velho Cheio de lembranças Que o próximo ano Que está se iniciando Seja repleto De esperança Em dias melhores Em nome da família plural Muito obrigada Pela confiança Pelo carinho Por estarem conosco Até esse último programa De 2022 A gente se encontra Em 2023 Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau